Cê é essa de ginoco, sué igual com a dela de Nike Mas cê não representa quando pega no mic Então, sabe que agora eu te jogo pro alto Já que você é tão foda, eu volto pra fazer o asfalto Então, hein, e cê tá africando agora? Tô tipo cacto, Jack, seu freestyler da hora ou não Mas sabe que Toma, cê tá de Scott Eu de Ferrari, cê achando o tal do Travis Scott Só porque cê traduzou o cacto Dudu agora faz a rima que tem pacto Cê tá se achando foda, mas cê é mó cuzão Eu quero ver meter a mesma marra aqui nas ruas do Japão Dudu agora faz a rima que tem pacto É turbinado, enquanto esse menino tá se achando abotado Uh, uh, ele botou na corrida de novo, burro Enquanto cê correu, tava de turbo Então, melhor se acelerar Porque o seu motor é V8 nesse lugar Mas tenho mais dentro aqui pra você Não chega pros pés Seu motor é V8, meu, é RAP10 Uh, 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 uh É tipo aquele carro que te olha e fala, mate Não, me atravessa, cê tá na copa ou pistão Mas sabe que isso é não é segredo Já que no pistão você não tá fazendo falta Mas só sente falta no pistão quando se trata do brinquedo Ah não, caiu para o baile, mas caiu com os irmão Enquanto ele tava se achando tal de fodão Com o fuzil dos outros tirando um potinho e postando uma mão Hein, cê não aguenta, cê pode brincar Porque você pegou seu carro pra me marcar Cê pode tá de cá, verão Um leque de golsinho sem placa vai te dar fuga no chão É melhor cê voltar, ensino pra cê Pois você é muito fraco, seu rap repete Cê pode vir até de McLaren e nós te dar fuga de mobilete É incrível, você é GTA Vão ver se sua bike é indestrutível Quando eu te atropelar, vai recuperar Eu nem pedalei, só acelerei Mas faltou um ar pra lá Mas sabe que eu te ensinei Enquanto você é assim, na minha cultura nós tem DJ Então eu passo um spread contigo amigo Pois se eu tô pilotando e DK tá em perigo Só que você não entende fruta Eu vou fazendo a rima aqui logo na conduta Mano eu vou te ganhar porque você não é capaz Faz o macete mano Porque desse jeito pra mim é fácil demais Então não adianta É porque esse cara chegou piando Se achando nessa linha Pelo jeito tá meio complicado Tá se achando Fez o macete da quinta estrelinha Sei que dá estrelinha Eu já sou procurado Enquanto você curva Que é bala pra todo lado Você é foda ou vamos ver se você banca Já que você curte cara Eu vou te botar pra dar rolê de vão branca É, eu vou Você não sabe, você vai vacilão Não vai adiantar aqui nessa sessão Até porque eu vou na disciplina Eu vou dar um rolê de vão branca Não fique mamon nas assassinas Sem mamon nas assassinas A rima é louca Minha vão branca vai descer Da insegurança de touca Então é tudo o seu bem Tem daqueles que você não vê a face E não sabe quem é ninguém Só que cê vai descer de vão Não adianta mano Porque você falou de vão Você é meu fã Sabe por que sua filosofia é vão? Eu desço mais rápido e passo Ganhando de rolimão Ei, o rolimão te afunda Do tipo que perde o controle No meio da ladeira e sempre rala funda E gooo Cara, não é esquete Mas de skate, ele de patinete Aê, lembram James, mano Cê vai sair daqui correndo Porque cê não tá desenvolvendo É do passado mesmo E eu só lembro o James O James perdendo Para mim é assim Vamo bem assim Nessa rinha Faço minha rima Cê vai perder pra minha Cê não gostou mano Falou até de uma cestinha Se afundou num garrafão Balanço rede Você garrafinha É Eu balanço garrafinha Cê perdeu na rinha Sigo afundando Cavaz de enterro Sem pisar na linha Eu pego em cima Sigo pisando no céu Enquanto esse cara De mero jogo De bola é réu Cê falou de Lebron Games Perdendo Passa a visão E eu passei pulado Sem olhar Se eu passe pro cuzão Enquanto cê passa e pisa Eu passo e piso em você Pois eu passe a bola Sem olhar pro lado E sem te ver Aham Mas é um aliado Cê é tão otário Que não olhou pro lado E tocou pro adversário Eu acho que é assim Rima em pauta Tocou pro lado E caiu pro juiz Ainda pediu a falta E o Lebron no final do jogo Que a tabela Nós recupera Fracassado Tenta toco Sempre nós enterra É o fraco É o fato Tão pesado É que nem no CMB Que a estoca Volto com a batoca Com a vitória Enquanto cê é história Volta pra São Francisco Atavessa a ponte Com a derrota Pois enquanto sigo andando Você vai mudar de rota Nos tics Eu não sou Celtic E você com seus tics Vou te espancar Te botar lá pro sul Melhor sabe Que esse cara é babaca Eu te mando pro sul Mas Nicolás Tu tá no mapa Eu botei o sul no mapa Mas tô Posso gozando Fazendo um freestyle Dançando Ô Dudu Vou fazer você chorar Porque sabe É criancinha Tá bom Dá pena te apanhar Ô Dudu Vê se apresenta Para de ser retículo Assim Copa é mal feita Do 90 Então Não sei se é fã Incubado Ou se é só um baba-ovo Isso é tão histórico Que é glória Pode pá Copa ruim do 90 Melhor não se apresentar Já que 90 É bom pra caralho Esse MC que é só Minha cópia Nunca me deu trabalho Sai daqui Sujeito esperto Do 90 Babu meu Que tá mais perto Tá bom Pobá o do 90 É fácil Você é copado Certo Aí eu não falo De pá Realmente Babau do 90 É bem mais fácil Pode pá Porque você Cola em todas Mas nunca te vi ganhar Então Primeiro cala a boca Rafa Uma coisa Se elogiar Outra coisa Sabe puxar Não Colar em todas E ganhar Então se eu colar Ganhar Você vai querer Babar Esse babo Cetado Eu não me quero Contordar Ele nem viu contexto Essa é uma escola Que não ensinou Interpretação de texto Mas sabe que é uma bosta É tipo aquelas provas Que ele não sabia Marcar a resposta Só que na prova Que na prova que eu passei O aluno acertou E eu colei Só que é assim na escola Que eu faço Mas é porque passar na escola Na vida é mais fácil É porque é muito mais fácil A divisão Eu era o que fazia bagunça Tirava 10 mil do fundão Então Você tem que aprender Sou um péssimo exemplo Sendo um bom exemplo Não sendo você Antes desse seu povo Pisar na minha região Vim pra loucar Você não tem pelo E a região que eu falo É a do seu cerebelo Os índios peludos Não enfrentavam a bactéria Entendeu a merda Que essa porra gera Volto a fundo do Espírito Santo Pode par Não era religião O modo de vida Que trouxe pra te ensinar É pra te alienar E se pregaram na cruz Não importa se acredita Em Tupão ou em Jesus Não Isso que não é postura de MC Carnaval acabou O Dudu não samba aqui Não sei Se você é da minha tribo Ou não cumpre o CDV Bloco 7 é DV Tribo Eu não sou samba aqui Ensino pro C Minha história é irmã Eu sou maculelê Não vou cumprir O pior da sua história Acabo com sua tribo E você vai virar escória Não vira escória Pois minha tribo vive com calma Acaba com a minha tribo Eu carrego ela na minha alma Difícil Vai ser você acabar Sem essa de Cristo branco Tô vivo com os meus orixás Olha que eu nem acredito em céu Pode par Eu sou o espírito Dentro de um cemitério E eu não vim pra te pegar Então E agora pode par Meu aliado Toma um chá de Santo Daime Que serveu do Dudu lá Não Isso não é que Pois isso não é África Sem partilha da África Não sei se você entendeu Esse povo que é seu Fique pra lá Pois Isso é que é sorte Na última batalha Você falou que a França Ficava no norte Mas Isso não é verdade Aliado Não fica no norte Você que fica no caso Desnorteado Não fico desnorteado Explico pra tu Não sou Nicolás Walter Mas do mapa Atiro sul Enquanto Atiro para o alto Pode par Minha tribo foi primeira A chegar África é meu lar Terra mãe Pode par Volta com sua cultura Exportação E sua escravidão pra lá Então você vai aprender Primeiro a universidade E o primeiro povo A aprender a ler Você não passa de um Babaca Primeiro Nicolás Walter Não tirou o sul do mapa Botou ele no mapa Você que se confundiu É porque aposto Que a decorada sua Fugiu Mas sabe que agora Ele não aguentou Na resposta Não entendo a referência Afinal É o tipo de MC Que não acompanha O que aconteceu no nacional Não acompanha O que aconteceu no nacional Não entendo a referência Rimo sem referencial Metáfora pré-decorada Não tenho referência Referencial Sua mente parada Então é referência Pro MC que é referência Antes de você aparecer Aqui há dois meses Com suas demências Então cala Sua mão Com sua joelha Fala mal do Dudu Mas eu sou o MC Que sem se espelho Não Não passa de um vagabundo Apareci com minha demência Pique-mece E dominei o mundo E não venha ver eficiência Nesse caso excluir Não é questão de demência Eu te ensino na rima Dudu já nasceu autista Minha rima tá sempre em cima Então o vagabundo É tipo o senseite Meu freestyle vem de outro mundo Não Você não me alcança Pouco e cor Você não é autista É o baixista do Calypso Por isso não consegue entender Porque o meu samba É muito rap E o track pra ser compreendido Pode jogar esse samba Xé Sabe que o freestyle Ludo prega Fazendo uma geração Escutar tecno brega Não é frio Eu sou charma Meia noite Lobisomem Quando a lua me traiu Perú Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema Aqui do canal E meu solo HD Rapaziada Obrigado de coração A todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou Tchau